Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu tô muito, muito feliz, eu vim compartilhar com vocês que eu bati sim a minha grande meta, gente, de receber uma diária, tá? Uma diária de renda passiva mensal, uma diária, né, que eu trabalho hoje, o valor bruto na cidade de São Paulo, pelo menos o valor que eu cobro é 200 reais bruto, eu tiro a condução desse valor, tá? E, gente, não é o maior valor, tá? Eu tenho um outro canal, onde as pessoas comentam que já cobram 220 a condução, outras 250, isso depende muito da área, tá? Mas esse valor pra mim ainda tá bom, desde que eu trabalho 8 horas, desde que não seja muito puxado, né, porque trabalho diarista é sim um pouquinho puxado, mas enfim, né, foi a área que eu escolhi, a área que eu gosto, como também, né, muitas áreas que as pessoas trabalham, inclusive minhas clientes, que a maioria são médicas, elas escolheram ser médicas e, com certeza, essa área também, né, tem dias muito puxados, tem dias difíceis, como todo trabalhador, gente, por isso que o nome já diz trabalho, tá? Tem pessoas que procuram emprego e esquece que no meio do emprego tem trabalho, mas é dessa forma, gente, a verdade é que eu tô muito feliz, tá? Porque quem me acompanha aqui nesse canal sabe o quê? Que eu tenho algumas metas. Gente, bater meta é muito prazeroso, porém, existem metas que a gente quer bater a longo prazo, que está muito distante e a melhor maneira da gente não se frustrar, a melhor maneira da gente ir um passo de cada vez é ter consciência, sabe, daquilo que a gente pode ou do que não pode e fracionar as nossas metas. Além de nos motivar, dar o passo seguinte, né, vai nos ajudar a ficar mais feliz, porque nós alcançamos, né, e batemos algumas metas ao longo da caminhada. A minha primeira meta a ser batida era receber 10% do salário mínimo e eu bati esse valor, gente, no mês de agosto, acho que no mês de agosto, se eu não tô enganada, no mês de julho. Não, no mês de julho eu bati essa meta, recebi aí, né, 143 e pouco de proventos e a meta era até 132, porque o salário mínimo é 1.320 no atual e a 10% era 132. Em junho eu quase bati, gente, cheguei a 128, mas não foi, não foi, e ficou faltando pouco mais de 3 reais pra bater, mas eu não bati. Só que no mês seguinte, em julho, eu cheguei aí e bati exatamente, gente, passando aí, né, 11 reais a mais, tá? E aí, gente, depois dessa meta, falei, bom, agora a minha meta é em um ano, né, que eu seja em julho do ano de 2024, se Deus abençoar e continuar ajudando, né, e eu continuar trabalhando, eu quero bater a minha meta de receber duas, 20% do salário mínimo, do valor atual, não, do valor posterior que vai estar lá em 2024, que a gente não sabe quanto que vai ser, né, esse valor aí que vai vir sobre o salário mínimo, lembrando que vai ser 20% do valor atualizado. Então, assim, né, vai ter um montante a mais, porque, vamos supor que se for pra 1.450, então vai ser 145, então 145 vezes 2, que é duas diárias, vai ser 290. Então, assim, eu já tenho que me preparar, porque eu tenho que bater a meta de duas diárias do ano que vem, não é desse ano agora. Bem, gente, como vocês podem ver, tá, primeiro eu vou mostrar aqui o meu patrimônio, hoje tá em 24,360, isso porque, com certeza, tem alguns ativos aqui que estão desvalorizando, porque, sim, estava quase 24.600, tá, gente? E aqui a gente pode ver, né, os maiores descontos aqui da carteira, tá? Tigar 11, tá aí, menos R$10,26, é 0,28%, VRT11, menos R$10,53, né, menos 0,79%, TAI11, né, está aí menos R$26,30, tá, e é menos 4,38, ALZR, menos 29,27, né, o que tá dando aí menos 1,26, e GGRC11, menos 84,30, que tá dando aí menos 2,89%, E o RDM11, né, o maior desconto, né, a maior desvalorização, R$660,63, menos 12,31%. Então, gente, aqui, olha, tá, todos os ativos que eu vou receber agora no mês de outubro, tá, todos os proventos, e aqui estão os ativos que eu tenho em carteira, Eu tenho o GALC11, o GGRC11, esses dois primeiros são de, são fundos imobiliários de tijolos segmento logístico, VRTA11 é de recebíveis, TIGAR11 é de tijolos, só que no segmento de desenvolvimento, MXRF11 é um fundo imobiliário de recebíveis, Kizu11 é o único FOF que eu tenho, né, o fundo de fundos, e RDM11 é um fundo imobiliário de recebíveis, e o ALZR11 é um fundo imobiliário, né, renda urbana, porém, é misto, né, é híbrido, porque tem logístico, tem renda urbana, tem setor de educação, tem setor de varejo. E aqui, gente, como vocês podem ver, tá, aqui o que eu recebi de cada um, tá, o GALG11, que me paga no quinto dia útil, eu recebi R$31,66, o GGRC11, que me pagou no dia 9 do 10, eu recebi R$23,75, o VRTA11, que também pagou no dia 13 do 10, eu recebi R$10,50, o TIGAR11, né, e aí vem uns três, que me pagou no dia 16, né, do 10, o TIGAR11 me pagou aí R$42,90, o MXRF11, R$33,00, o Kizu11, R$12,90, o IRDM11, no dia 18 do 10, pagou R$48,04, e no dia 25 do 10, 2023, o ALZR11, tá, para me pagar R$16,50. Como vocês podem ver, aqui tem o painel de proventos, né, o gráficozinho, e eu gosto muito de olhar para isso aqui, porque, sinceramente, gente, isso daqui me dá um ânimo, tá, veja bem, em janeiro foi R$71,20 de proventos, já tirei aqui as ações, ó, se eu colocar as ações, tá, tem alguns meses, né, que vai aumentar aqui, agosto e setembro, mas eu tirei, tá, para ficar somente fundo imobiliário, imobiliário, fiagro, que eu tinha na carteira, não tenho mais, mas eu tinha. Então, em janeiro, R$71,20, fevereiro, R$82,35, já aumentou mais de R$10,00, março, não aumentou muito, foi R$89,86, abril, foi para R$93,00, também quase nada de aumento, uns R$4,00, maio, foi para R$124,00 e aumentou aí, né, passou R$30,00, isso foi quando eu vendi aquele terreninho lá no Nordeste para o meu irmão e peguei o dinheiro e apliquei, né, comprei fundos imobiliários, fiz um grande aporte, então, de R$93,00 e R$13,00 pulou para R$124,00, R$91,00, um aumento de mais de R$30,00, gente, muito bom, né, E aí, maio foi R$124,00, junho R$128,00, aumentou ali o quê, né, uns R$4,00 e pouco, em julho foi para R$143,00, foi quando eu bati a minha primeira meta de receber 10% do salário mínimo, porque o salário a R$1.320,00, né, 10% seria aí R$132,00, né, E aí, eu bati, foi para R$143,00 e R$143,00, ainda sobrou R$11,00 e R$14,00 a mais da minha meta. E em agosto foi para R$158,00, né, aí no caso, gente, mais de R$10,00 também de aumento, tá, e daqui é só fundos imobiliários. Quando foi em setembro de R$158,00, né, fui para R$180,00, tá, Então, aumentou aí mais de R$20,00 de proventos, né, referente ao mês anterior. E agora, em outubro, gente, eu bati, né, a minha grande meta, que foi o quê? Receber aí R$200,00, né, ou seja, gente, uma diária, meu Deus do céu, é até emocionante falar isso, uma diária, né, do que eu já trabalho hoje. Então, quando eu botar aqui, ó, R$219,25, né, menos R$180,83, gente, eu passei aí, né, referente ao mês passado, R$38,00 a mais de proventos, né, em comparação ao mês anterior, que foi de R$180,00. Essa meta de R$200,00, eu já estava programada, que eu ia bater ela, estava na minha cabeça, eu vou conseguir bater, atingir essa meta em dezembro de 2023, que é receber uma diária do que eu trabalho, né. E, gente, eu bati essa meta, né, tanto aos meus esforços, à ajuda de pessoas que eu recebo aqui no canal, porque, assim, quando as pessoas me ajudam, eu não tô dizendo que precisam continuar me ajudando, né, isso contribui pra que eu invista mais, tá. E, gente, o presente grande, né, que eu recebi do Renan e do Matheus, que foi os R$5.000,00. Vocês podem ver que a diferença do mês passado pra esse mês foram R$38,00 de proventos, tá, gente. Que eu investi tudo em fundos imobiliários, porque fundos imobiliários traz uma rentabilidade mensal, né. E por que eu gosto da rentabilidade de uma renda passiva mensal? Porque as nossas contas são mensais, né. Isso não quer dizer que ações não são boas, são. Só que eu ainda estou multando uma carteira de ações que eu quero que no futuro, estrategicamente, tá, eu vou, sim, agregar. Mas, talvez, eu vá sempre trazer aqui também o que eu recebi de fundos imobiliários, que é uma renda passiva mensal. E pode ser que eu traga também, né, em um mês ou outro, aquele mês que eu tiver, a renda mensal, a renda passiva mensal total, incluindo as ações. Ei, gente, R$219,25, né. Ainda passou aí R$19,25. E lembrando, gente, que esse mês também, né, como eu soltei o vídeo ontem, tá, eu já fiz um grande aporte, né, que pra mim é grande, de quase R$600, em um fundo imobiliário que também vai pagar esse mês. E com isso aumentou, né, mais ainda os meus proventos. Esse foi o aporte que eu fiz no ALZR11. Uma dica muito importante, tá, eu fiz esse aporte porque a minha cliente me pagou todas as diárias adiantadas do mês inteiro. E o que é que eu faço quando eu recebo diárias adiantadas? Gente, eu não, não é que eu recebi, eu tenho uma bolada, eu não tenho, né. Eu já sei exatamente quanto que vai pra cada dívida, pra cada conta. E eu já falo, tanto eu quero comprar com essas cotas, que eu quero bater essas cotas, a meta dessas cotas esse mês nesse fundo imobiliário. Então, assim, gente, eu invisto, eu penso no meu futuro. Aliás, eu até agradeço, sei que tem pessoas que torcem por mim, que gostam por mim, talvez querem ver eu trabalhando menos, como diarista e produzindo mais aqui. E eu reconheço, ajuda, agradeço demais, mas eu sempre falo que eu tenho que ser a mais interessada em mudar a minha vida. Você tem que ser a mais interessada, o mais interessado em mudar a sua vida financeira, tá. E mudar a vida financeira não depende de graduação, não depende de grande salário, depende de disciplina e educação financeira, pois quem não tem educação financeira pode ter muito hoje e amanhã não ter nada. E quem tem educação financeira, conhecimento financeiro, hoje pode não ter muita coisa e amanhã ser um milionário. Por quê? Porque sabe fazer bom uso do dinheiro, gastar da melhor maneira possível e investir também, gente. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, né, R$219,25. Ainda sobrou aí R$19,25, que passou da minha meta, isso já vai me ajudar a bater a próxima meta, né, que vocês sabem que é 20% do salário mínimo em junho de 2024. Tchau, gente, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa saúde, os nossos investimentos e, claro, a nossa família, que é o nosso bem mais precioso na Terra. Depois de Deus é a nossa família. Tchau!